Olá, vamos fazer esta estrela. Aqui eu estou usando papéis de 7,5 cm. Mas vou fazer um pouco maior para facilitar para vocês. Eu quero onde é amarelo, no azul. E onde é vermelho, no branco. Então, nós vamos fazer assim. Vamos dobrar daqui para cima o triângulo. Agora eu vou fazer uma marcação aqui, que vai ser a metade desta reta. Então, eu vou fazer uma marcação aqui. Então, eu vou fazer uma marcação aqui. Vamos inverter estas dobras. Vamos fazer uma marcação aqui. Vamos fazer uma marcação aqui. Vamos fazer uma marcação aqui. E aí, está pronto o módulo. Os oito módulos prontos, vamos montar. Essa parte aqui do ângulo reto é o centro da mandala. Então, eu vou encontrar todos aqui pelo centro. Aqui dentro tem o bolso. E essa parte vai dentro do bolso. Então, eu vou fazer uma marcação aqui. Coloca na mesa e ajeita bem. Eu gosto de aqui no centro fazer um acabamento. E aqui eu tô usando um strass. Depois dela finalizada, a gente pode enrolar as pontinhas. Aí está. Faz um volume que eu acho bonito, acho interessante. Espero que tenham gostado. Beijos, até o próximo.